O que a gente sempre deve encaminhar, que deve nos chamar a atenção, quando a gente fala em dentição mista, principalmente, é em relação a mordidas cruzadas, dentárias, tanto na região anterior ou quanto na região posterior. Essa mordida cruzada, muitas vezes ela pode ser realizada tanto com o aparelho, essa correção com o aparelho removível, ou com o aparelho corretivo. Nesse caso que eu vou mostrar para vocês, a gente optou por uma mecânica que a gente chama de 4x2, com brects nos incisivos e brects em molares, que permitiram o alinhamento desses dentes. Sempre é importante intervir nessa questão de mordida cruzada, também por causa dos desvios de mandíbula e da assimetria que isso pode ocasionar na dentição permissão.